Você já se olhou no espelho e sentiu que nada que você faz, parece funcionar? A frustração de tentar diversas dietas, passar horas na academia, e ainda assim, ver pouquíssima mudança. É como se o seu corpo estivesse te sabotando, não é mesmo? Se você está cansada de lutar contra a balança, de esconder seu corpo atrás de roupas largas, e de sentir que está desperdiçando seu tempo e energia, então, este vídeo é para você. Eu entendo exatamente o que você está passando, e por isso, quero te apresentar algo que realmente funciona, o Ultra Fit Caps. Diferente de tudo que você já viu, o Ultra Fit Caps não é só mais uma promessa vazia. O que normalmente levaria meses para dar algum resultado, agora pode acontecer em questão de dias. Isso porque o Ultra Fit Caps possui uma fórmula revolucionária que age diretamente na raiz do problema, acelerando o metabolismo e promovendo um efeito de saciedade prolongada. Imagine emagrecer sem precisar abrir mão dos alimentos que você ama, sem passar fome, o melhor de tudo, sem perder horas preciosas na academia. E não sou só eu que estou dizendo isso. Maria Aparecida, uma das muitas pessoas que experimentaram o Ultra Fit Caps, conta que depois de anos lutando contra o peso, finalmente conseguiu perder 10 quilos em dois meses, sem dietas restritivas ou exercícios exaustivos. Ela recuperou a autoestima e hoje se sente muito mais confiante. E o melhor. Com o Ultra Fit Caps, você também pode atingir esses resultados. O segredo está na composição das cápsulas, que contém ingredientes 100% naturais, como a cúrcuma, que reduz a inflamação e ajuda na queima de gordura, e o café verde, que acelera o metabolismo e controla o apetite. E esses são apenas alguns dos componentes que tornam o Ultra Fit Caps 10 vezes mais potente que outros produtos no mercado. Mas atenção! O estoque é limitado, e essa oferta especial que estamos oferecendo pode acabar a qualquer momento. Então, se você está realmente comprometida em mudar a sua vida e alcançar o corpo dos seus sonhos, não espere mais. Acesse o link na descrição e compre agora o seu Ultra Fit Caps com um super desconto. Lembre-se, quanto mais você adiar essa decisão, mais longe estará de se sentir bem consigo mesma. Transforme sua vida hoje e sinta a diferença já nas primeiras semanas. E o melhor de tudo, você não corre nenhum risco. Se em 90 dias você não estiver completamente satisfeita com os resultados, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. Isso mesmo, você tem nossa garantia total de satisfação. Então, clique agora e comece a sua transformação com o Ultra Fit Caps. E aí 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 E aí